O que o senhor pensa sobre a arte, cinema, teatro, obras de arte em geral? A arte inspirada por Deus, meu Pai, pelo Artíssimo, o Eterno, é uma coisa sublime. Tudo depende de quem inspira a arte. Quando Deus inspira um artista, ele faz filmes maravilhosos, que prendem atenção do início ao fim, pelo sublime. Agora, se não é meu Pai que inspirou o artista, então fazem aqueles filmes horrorosos, com uma conotação exacerbada de pornografia, violência. Daí não foi meu Pai que inspirou. Mas quando a arte é inspirada, é de veras magnífica, a música é inspirada. A música é inspirada através dos séculos, como é o caso da música chamada clássica. Então, inspirada, qualquer arte, inspirada pelo Artíssimo, faz bem para a saúde, faz bem para os olhos, para os ouvidos, para todos os sentidos. E é uma benção. O artista inspirado é um emissário de Deus, é um servo de Deus. Ele pode levar uma mensagem, porque o cine-espectador, o telespectador, o espectador que assiste à arte, ele pode ser, digamos assim, visitado com uma mensagem sublime, que ele, no momento do entretenimento, ele, de repente, de uma forma sutil, ele recebe uma mensagem educativa que vai servir para o resto da vida dele. Então, toda arte inspirada, eu considero uma benção de Deus. Por exemplo, a arte, neste painel, é uma arte inspirada. O artista que desenhou isto aqui, ele retratou os mistérios da eternidade da alma, da vida. Ele mostrou as várias etapas que o espírito, evoluindo, vindo da condição de ser bestial, chegou ao macaco, depois chega ao humano, depois ele vem lá, traz, como podem ver, ele é jovem, depois vai ficando velho, depois velho, depois ele vem, encontra-se com o rio da morte, atravessa o rio da morte e daí já está ali no ventre da mulher, da mãe, depois já vem de novo o pequenino, cresce, cresce e volta para cá. Isso é uma arte inspirada. Isso é uma coisa que Deus inspirou o artista para poder dar um flash da realidade, da natureza e da eternidade da alma, da reencarnação, enfim, para aqueles que não têm uma noção, não podem compreender o que está escrito tantas vezes na Bíblia sobre a renovação da vida, que eu mesmo disse há dois mil anos que aqueles que creem em mim não morrerão jamais, porque a morte não existe, apesar de ter o símbolo da morte ali, mas a morte significa o começo da nova vida, é a passagem de um estágio para o outro, para evolução, para evoluir sempre, 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 da condição de animal bestial até o humano, até o macaco depois do humano e depois sempre reencanando de novo até atingir o ápice da evolução espiritual para que aquele ser evoluído possa ajudar daí os outros que ainda estão em evolução. Há quem diga equivocadamente que o espírito evoluído não volta na Terra, mas se não voltasse, como poderia o não evoluído evoluir se não com a ajuda do espírito evoluído? Há dois mil anos eu estive aqui justamente ajudando, ensinando os seres humanos a se coadunar com a lei de Deus, com a lei divina. Então isso é uma questão de interpretação das Sagradas Escrituras e das leis e das palavras. Henri Cristo, nos fale um pouco sobre o livro Código da Vinte. No livro cita que Maria Madalena teria tido um caso com o Senhor. Como era a sua relação com Maria Madalena? Bem, o livro Código da Vinte, Deus, meu pai, escreve direito mesmo que por linhas tortas. Então, porque os homens entortam as linhas, ele escreve ainda por linhas tortas. E ele inspirou o escritor que escreveu o livro do Código da Vinte para tirar das catacumbas alguns mistérios. Então, mas é um romance, não é um livro científico. É um romance onde tem umas fantasias até hilariantes sobre Opus Deimond. E também tem coisas corretas, verdadeiras. E para que prendesse a atenção dos leitores neste século que estamos vivendo, século da loucura, da transformação, da Sodoma e Gomorra. Nestes tempos atuais, então é óbvio que eles tinham que colocar uma pitada de tempero alegando que Madalena tiveram um caso comigo há dois mil anos. Mas a única relação que eu tinha com a Madalena há dois mil anos era quando eu dava a bênção para ela. Exemplo, vou pedir ao Senhor a bênção para essa minha filha que está aí. Vem cá, para compreender melhor, ilustrar como era a minha relação com a Madalena. Sinta em tua cabeça, em tuas mãos, em teu corpo inteiro, a santa energia do Pai. Oh Pai, abençoe tua filha com saúde, luz e justiça. Porque tua é tua glória para todos sempre, oh Pai. Perdoe, oh Pai Santo, seus pecados. Dele poder sobre todos os demônios, sobre a carne, sobre todos os males. Uma vez mais te dou graças, porque escutas e atendes as minhas súplicas, Pai Santo. E porque escutaste e atendes as súplicas do teu servo. Esta era a relação carnal, pode levantar-te, que eu tinha com a Madalena. Então, de uma relação como esta, não pode haver fecundação. Eu pedi ao Senhor a bênção e ela me acompanhava, me seguia. Porque ela, depois que foi, digamos assim, anistiada do pecado, que lhe imputavam, quando disseram que ela deveria ser apedrejada, e eu disse que aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, desde então ela se sentia ligada a mim espiritualmente. Mas não havia nenhuma relação carnal, até porque, conforme está até nas escrituras, que eu disse, eu venci o mundo. Depois que eu fui batizado, depois que eu jejuei, há dois mil anos, eu não tive mais inquietudes carnais. Deus me deu poder sobre a carne. Então, o meu único contato físico com as mulheres, enfim, com os homens e as mulheres, era a hora que eu dava a bênção. E o restante tudo faz parte do folclore, das lendas, das fábulas que contam. Enfim, a humanidade, durante muitos séculos, precisou se alimentar de fantasias. E daí, então, esta é a realidade do livro do Código da Vinte. Mas, por outro lado, esse escritor inspirado no sentido de mexer um pouco com a mídia internacional, mexer um pouco com certos dogmas que estão, assim, servindo de cadeado o raciocínio dos cristãos, ele, quando escreveu aquele livro, ele deu uma varredura, uma sacudida, não só na Europa, mas no mundo cristão inteiro. E, depois, é óbvio que os mercenários da fé, cada um vem com suas explicações, Roma vem com a explicação dela, cada um vem com suas explicações, e só os que têm olhos para ver, veem. Os que têm ouvidos para ouvir, ouvem e me reconhecem pela minha voz. E o restante são aqueles que eu disse que iam ser deixados. Porque eu disse há dois mil anos que um será tomado e outro será deixado. E também diz que, quando eu voltasse, eu seria rejeitado por minha geração a priori. E eu estou ainda bebendo a última porção do cálice amargo da rejeição, da reprovação, que está previsto, que eu disse há dois mil anos, está previsto em Lucas, capítulo 17, versículos 25 a 35. E aí E aí E aí E aí E aí E aí